Neste episódio, vamos informá-lo em que condições pode-se assistir de um contrato ao domicílio. Fez um contrato no seu domicílio através de um agente porta-a-porta e arrependeu-se? Não se preocupe, a lei dá-lhe um prazo 30 dias seguidos a contar da data em que se borou o contrato, durante o qual pode resolver o contrato, ou seja, cancelá-lo sem custos e sem ter de apresentar um motivo. E se o operador não o tiver informado antes da celebração do contrato sobre a existência deste seu direito e das condições do seu exercício? Nesse caso, o prazo para cancelar livremente o contrato deixa de ser de 30 dias e passa para 12 meses a contar do fim do prazo inicial de 30 dias. Para cancelar, utilize o formulário entregue pelo operador quando fez o contrato ou informe o operador de forma clara da sua intenção de cancelar. Cabe-lhe assim, enquanto consumidor, provar que enviou o pedido de cancelamento dentro do prazo, pelo que recomendamos que o faça por escrito e que guarde o respectivo comprovativo. Consulte estas e outras informações úteis no portal do consumidor da Anacom. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti